E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é nóis. E aí pessoal, é nóis. E aí E aí Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. E aí 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 pra vir consertar seus dentes. matando aqui pra frente. Mas você não mandando uma inteligente. Atendo, numa fazia de beleza. Só vigia, me dá uma mensagem. Mas tudo mesmo, já passa o meu ex-fraque. Lá não é um ex-fraque, eu tenho um jovem. Mas tudo isso com o lugar, não dá pra caramba. Puxa. E o confuciante? Mas você é a arte do meu corpo da pele. Nota que ele tem, não tem, não tem. E o colar vai pra vir. Aí depois o colar dos, o colar dos, o colar dos, o colar dos, o colar dos. Toca, toca, toca. Che, toca, toca, toca a pele. Come, toca, toca. Você perdeu Eu não perdeu Eu não acho que ela não mata Você não mata o meu Não, não eu não É não, não é não Hoje em dia, eu ia pagar fontes Ahorita de carregueiros Que eu ajudo, eu não me juro Acredito, eu acerto Eu não sei Eu tô aqui então, é desbotendo Eu não sei se eu não me faz Ele não me faz Você sabe Você sabe Que ela é a terra de fogos Agora é que você se sentia O sol da sua vida Sabe o que é de um ânimo A ser de acara A cada um homem O outro lado Mas ele sai do seu Qual a ordem Daíga, daíga, daíga... Fala, pra mim iria acertar, me quer e tô, tô se... Tá morrendo a acerta e o trabalho é técnico Você já falou que a gente teve que investir E também falou que eu sou pois é uma engajagem É que você vai saber, não vai defender Porque eu tenho amor e muito amor de você, né? É! 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3... Eu vinto a minha mãe, não me incomodar, eu me minto um pouquinho, eu te confisco Eu não tenho conclusão Cuidado que eu tô com a corrada, tô no mundo todo Paca o brilhão, o que é isso que se fez Com certeza aqui, vou em satanagem Sai tá animando, eu me mostro pra você Se acha que vai dar a mudança de pôr, vem cá Agora, minha vez, porque eu fiquei já agora Vou ter mais bloques, hein, mas então Quero ver que te faz um milho de amor De repente eu pago, eu perdoe o homem Certo, eu tenho mais dentro aqui Certo, eu tenho mais dentro aqui Só no dia, você quer botar o cerarão Novas, eu te botou a cara, já se deduca, eu perdi Viu, viu com o sol O jogo vai te rodar Roderoso, e conhece a minha escolha E não antigamann, eu te bom É verdade, eu te fired Não se enxergue, vamos fazer Eu não sou de tempos juntos Conseguindo o amor Entra sempre a presença Te comentalo e vou te confiar Certo, eu entroop nesse lugar Tede que não me enxergue, musta, não seja Eu não faço nada, não faça agora Essa velha, tia, ela chega em cima Que é a cor pra prender Tá, mãe, feio, desci, fula Seu menino no marido, atrapalho, levanto aí Porque o olho estava de um faró Não! Pena, meu mano, eu tenho bala de engaiões Hoje eu vou usar várias vezes, Ah, minhas vezes está saindo de guarda do faró Eu hoje passava do faró Hoje o faró está do meu lado E depois que você pega os carires Você vai parar na barriga do braço É assim E aí O que o Rosario Florentino que é? A culpa é do Rosario Florentino Se você quer fazer fazer peito O que o Rosario Florentino está colocada Não tem nada que ser para mim E o que? Você tem que estar no arco Como você nunca terá um tempo Mas falando que esse é um homem A gente tem que estar em uma Teia na década Não vai te amar Não tem nada Eu tenho que estar no arco Música 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 Música